Em um cortejo solene, Piuí se despediu do sargento Anaidson da Polícia Militar. Conduzido pelo caminhão do Corpo de Bombeiros, o cortejo saiu da Câmara Municipal de Piuí, onde estava sendo velado, e seguiu pelas ruas da cidade em direção ao Cemitério da Saudade. Por onde passava, populares se reuniam para ver e dar passagem às viaturas policiais. O sargento foi conduzido ao seu lugar de descanso com honras militares ao som dos passos silenciosos dos presentes. Grupamento, sentindo! Em continência, a memória do sargento Anaidson! Grupamento, apresentado! Amor! Em um tributo final, colegas de farda prestaram a última homenagem com as solturas de balões brancos e a execução da marcha fúnebre. Neste dia, a cidade se despede de um militar dedicado. Seu legado de bravura e compromisso com a segurança permanecerá vivo na memória daqueles que lhe protegeu e bravamente serviu.